Música Alô, alô, amigas e amigos ligados no canal 1xH com o Rodrigo Matari Estamos chegando nesta quinta-feira com aquela série que todo mundo gosta A de maior audiência deste espaço que é feito pra você que gosta da velocidade Acompanha o nosso trabalho já há muito tempo Chegou o dia de mais um TBT Mais um dia de recordarmos algum fato marcante, algum carro histórico Algum momento da memória do esporte a motor em duas e quatro rodas no Brasil e no mundo E hoje a personagem desse TBT é um carro que marcou uma fase do Campeonato Mundial de Fórmula 1 Pelo ineditismo, pela inovação, dirão que pela bizarrice E já é um pedido de muita gente na área de comentários de vários outros TBTs Alguns de vocês já certamente adivinharam só pelas primeiras palavras qual é o nosso TBT dessa quinta-feira É o Tyrrell P34, o Six Wheeler O inovador projeto oferecido por Derek Gardner, a equipe do Tio Ken Que correu as temporadas de Fórmula 1 de 76 e 77 76 parcialmente e 77 a temporada completa A gente vai falar como surgiu a ideia de se fazer um carro de seis rodas Sendo que são rodas motrizes apenas as rodas traseiras Ao contrário de outros projetos malfadados como uma Williams de seis rodas Uma Ferrari de seis rodas e também o Mach 2-4-0 Que não foram para a pista a exemplo do Tyrrell P34 Que disputou provas, que foi aos pódios e ganhou, inclusive, uma etapa A história do P34 começa em meados de 75 Quando o Derek Gardner começa a idealizar um carro de corrida Que tivesse uma área frontal capaz de poder fazer com que o carro fosse veloz E, sobretudo, trabalhar essa seção aerodinâmica na dianteira De uma forma que a Fórmula 1 nunca tinha visto Na verdade, o conceito do Copessucar FD01 Ele era muito avançado Era o carro da menor área frontal da Fórmula 1 em 75 Porém, quando você compara aos outros modelos O McLaren e o Lotus 72 O McLaren M23 e o Lotus 72 Usavam narizes em formato de cunha Que foi um formato que sucedeu Os charutinhos que foram abandonados A partir do campeonato de 72 De 73 também Principalmente de 73, vai Pelas equipes da Fórmula 1 Que adotavam Frentes mais preeminentes As chamadas limpatrilhos Não era o caso, por exemplo Do Tyrrell 007 Que foi o carro de 74 Projetado pelo próprio Derek Gardner E que quase deu a George Schechter O título mundial daquela temporada Porque esse carro também incorporava A frente em cunha como a Lotus E como o McLaren E era um carro competitivo A Tyrrell tinha receita de acerto Muito boas para algumas pistas E aí a ideia do Derek foi Colocar no papel Um projeto inovador de carro de competição Capaz de proporcionar um efeito aerodinâmico Que fosse diferente de tudo aquilo Que a Fórmula 1 vira até aquela data E como fazer isso? Principalmente ele fez um estudo Onde ele percebeu que Usando uma altura bem abaixo Do padrão Para os pneus janteiros da época Que tinham mais ou menos 13 polegadas 13, 14 polegadas De diâmetro Nas rodas dianteiras Talvez um pouco mais do que isso Ele conseguiria reduzir a área frontal O mínimo exigido Para poder ter A eficiência aerodinâmica necessária E fazer o Tyrrell ser competitivo Dentro das suas ideias Então ele se trancou Numa saleta Enquanto o 007 já patinava Na temporada de 75 E deixava de ser competitivo Por falta de investimento O Derek Gardner Se demorou na prancheta E aplicou as ideias De fazer um carro de seis rodas Sendo quatro rodas dianteiras Mas como fazer Um carro Dessa complexidade funcionar Primeiro construindo Um sistema de suspensão integrado Do eixo dianteiro Um eixo duplo dianteiro Trabalhando com um sistema De suspensão integrado Tanto nas rodas do lado esquerdo Quanto nas rodas do lado direito E o desafio maior Foi além de dimensionar O sistema de freios do carro Convencer a Goodyear Que era o único fabricante Da Fórmula 1 Até aquela época Que trabalhava na época Na categoria Depois da saída da Firestone No início de 75 Convencer a Goodyear A fazer um pneu pequeno Pneu de tamanho Menor do que ela fazia Mas com exclusividade Para a Tyrrell Claro que ia ter um preço Você ia pagar mais pelos pneus Porque eram mais unidades Embora os pneus fossem menores Mas eles eram especiais E eram mais unidades Pois eram quatro Para cada carro Eram oito pneus janteiros Para cada carro titular E quatro traseiros Para os carros de George Schechter E Patrick Depayek Seriam os pilotos titulares Da equipe Tyrrell Para a temporada de 76 Posto que já estavam Com seus contratos renovados Então o Gardner Aplica essas ideias E em setembro de 75 Com pompa e circunstância No hotel próximo Ao aeroporto de Heathrow O Tyrrell P34 Foi apresentado As primeiras fotos Do carro em pista Foram feitas em Silverstone Na Inglaterra Onde o primeiro rollout Do inovador P34 Foi realizado E o carro foi enviado Para a França Para o primeiro confronto Contra as equipes Que se preparavam Para o Campeonato de 76 Sendo que a maioria Ainda estava dentro Das regras de 75 Porque no ano de 76 Justamente no meio Da temporada Ou pelo menos Na primeira metade Do campeonato A Comissão Esportiva Internacional Decidiram abolir Os periscópios Que eram as entradas De ar dos motores E essa medida Ela entraria em vigor No grande prêmio da Espanha Em Harama Que marcaria a estreia Do P34 No teste em Porro e Car O Emerson Fittipaldi Que fazia seu último trabalho Com a McLaren Antes de assinar O seu vínculo Com a Copessuca Para o Campeonato de 76 O Emerson tinha uma coluna Na quatro rodas E ele Deu o seguinte depoimento Que o carro Tinha Uma aceleração Melhor do que qualquer um Que a entrada de curva Do P34 Não era tão boa Mas que ele virava Muito rápido E essa era uma característica Grande Do P34 Era um carro que Se saia muito bem Em longas retas E em pistas Com curvas longas E de alta velocidade Tanto que ele é um carro Competitivo Em diversos traçados Mosport Watkins Glen Monza Osterheisch Understop Entre outros Fuji Speedway Mais ou menos Até porque A eficiência do carro Não é comprovada Porque o GP do Japão É disputado Debaixo de forte chuva Mas em outros traçados Como a própria pista De rarama Onde o carro estreou Mônaco Brands Hatch E no Mugring Que tinham sessões Com trechos Mais sinuosos Aí o carro sofreu Tinha problemas De equilíbrio E tinha problemas De dirigibilidade Mas por incrível Que pareça O P34 Foi de saída Competitivo E foi responsável Por 53 pontos Dos 71 Que a Tiro Marcou No campeonato De 76 Com boas performances Do Depayé Que fez 5 pódios Com aquele carro E o George Schecter Numa corrida Insuspeita Aliás A Tiro Tinha uma receita Para a Understop Que até hoje Não consegui entender Como a equipe Andava tão bem Naquela pista Ela fez duas dobradinhas Em 74 e 76 Com dois carros diferentes E em ambas O Schecter Ganhou com o Depayé Em segundo Em 7 e meia O Schecter Conquistou aquela Que seria a primeira E posteriormente Única vitória Do modelo De 6 rodas Por incrível que pareça O Schecter Ele Acho que Não era Muito Fã do carro Era um piloto Refinado Era um piloto Tinha um conhecimento De mecânica De acerto de carro Muito bom E era rápido Era o sonho De qualquer piloto De qualquer chefe De equipe Desculpem Mas o Patrick Depayé Por outro lado Era igualmente rápido E tinha muita paciência Para fazer teste Então É de se Não surpreender Que as performances Do Patrick Depayé Embora no campeonato O francês Tenha terminado Atrás do sul-africano O Depayé Tenha feito um campeonato No cúmputo Até melhor que o Jody Acredito eu E o Jody Tão insatisfeito Com o que via Da equipe E sabendo Que o Ken Ia manter o carro Para a temporada De 77 Ele recebe Uma proposta De 250 mil dólares Cash do Walter Wolff Que também tinha Tentado tirar O James Hunt Da McLaren E vai para a equipe Walter Wolff Que pegaram Muita gente Da Heskett Inclusive O Harvey Postlethwaite Que fez o Wolff WR1 Que estreou Com vitória No grande prêmio Da Argentina De 77 Para o lugar Do George Shecton O Ken Teahill Contrata O Rony Patterson O Rony Patterson Tinha feito Milagres com o March Que era um carro Péssimo Que era um Fórmula 2 adaptado Com uma bitola Traseira Reforçada Para receber O motor Cosworth Que não tinha Parâmetro de potência Com os motores BMW Da Fórmula 2 Ou o Hart Ou qualquer outro Que os March Fossem equipados Naquela época Era o mesmo carro O March 762 Era o 761 De De Fórmula 1 Era o carro Da Fórmula 2 E o Rony Que estava com o passo Em alta Depois de um período De viés de baixa Na categoria Tinha feito 18 pontos No campeonato 19 não lembro Aliás 10 Desculpem 10 pontos No campeonato Acredito O Rony Acerta Com a Tihel E vai pilotar Os 6 rodas Na temporada De 77 Em relação Ao carro De 76 Há duas mudanças Cruciais A primeira É uma caixa De câmbio ZF De 6 marchas Contra A caixa Huland FG400 Que o Tihel Usava Que era uma caixa De 5 marchas Então era para você Tentar Otimizar Os giros E ter um carro Mais potente Provavelmente Mais rápido Então Mas havia um outro problema Acomodar A Rony Peterson No carro Afora O peso mínimo Que foi aumentado Para a temporada De 77 Isso fez com que O Tihel P34 Perdesse Todas as características Que o carro De 76 Possuía E na única oportunidade Que o Rony Pediu um carro Igual Ao que o Schecter E o Depayé Guiaram No ano anterior E ele foi atendido Ele foi ao pó De Zolder Numa prova Disputada Sob chuva Do grande período Da Bélgica Um outro detalhe O Tihel Em 76 Era todo azul E Eu diria que o carro Ficou menos charmoso Do que era Porque ficou com o patrocínio Do First National City Do Citibank Que era da Penske Foi incorporado A equipe Tihel Fora O apoio da Elf E a equipe Ele teve que se virar Para tentar melhorar A parte de refrigeração De freio Tentar melhorar A aerodinâmica Do carro O carro tinha Tendências ainda piores Do que o P34 No ano de 76 Era o carro Mais inguiável Nem o Depayé Que fez Se não me engano 20 pontos No campeonato De pilotos Em 77 Nem o Depayé Fez tantos resultados Quanto o Rony Só fez acho que 9 pontos no campeonato Foi uma temporada Horrorosa do Rony Patterson Que terminou o campeonato Em 14º O Depayé Terminou entre os 10 meses Acho que foi 7º Ou 8º No mundo de rodos Mas foi uma campanha Muito ruim E o melhor resultado Do Patrick É o segundo lugar Na última etapa Do campeonato Em Fuji Foram poucos os pods Acho que foram 3 ao todo Na temporada de 77 Um contraste absurdo Com 76 Onde foram 11 podes Somados Entre o Schecter E o Patrick Depayé E aí claro Diante de tantos problemas Com o Rony desgostoso As performances do carro De medianas Para medíocres Eles mudaram A sessão dianteira Do carro Pelo menos 4 vezes Ao longo do ano Aí Com a negativa Da Godia Em continuar Desenvolvendo Os pneus Especiais De 10 polegadas Para a equipe Além Da questão Dos freios Superdimensionados De todos os problemas Que trazia Toda aquela complexidade Da sessão dianteira Do carro Por mais Que o efeito De velocidade Ainda existisse Mas era um carro Inconstante Era um carro Imprevisível Na temporada de 77 E mais pesado Que o modelo De 76 Era o P34B Podemos dizer assim O carro de 77 Aí para 78 O Kent Hill Teve que pedir Ao Derek Gardner Um desenho de carro Mais convencional E foi atendido Veio o modelo 008 Com 4 rodas O Peterson Saiu de mãos abanando Foi bater Na porta da Lotus Voltou A equipe Que deixara Brigado com Colin Chapman No início Do campeonato De 76 Justamente Para defender E o Patrick Depayé Ganhou um novo Companheiro de equipe Chamado Didier Pirroni A Tyrrell fez Uma vitória O Depayé Chegou a liderar O campeonato De 78 Mas Acabou tudo Acabou o milho Acabou a pipoca Saiu a City Bank Saiu a Elf E a Tyrrell começou A mergulhar Numa grave crise Que culminaria Com o seu Seu fim Na verdade O fim da Tyrrell Foi se arrastando Por muito tempo E é uma pena Que uma equipe Tão tradicional Ter sucumbido Diante Do Viu Metal Para a British American Tobacco Que acabou Comprando Os direitos Da equipe Tyrrell Para a temporada De 99 Da Fórmula 1 Virar BAR Mas certo é Que a Tyrrell Depois do P34 Ela nunca mais Foi a mesma Nunca mais Se recuperaria Aí vocês Perguntarão Ah Rodrigo Mas ela não ganhou Provas e foi Ao pódio Algumas vezes Sim Ela ganhou Corridas com Miquel Alboreto E foi ao pódio Mas muito pontualmente Fora o escândalo Do campeonato mundial De 84 Que claro Evidentemente Que a gente ainda um dia Vai falar dele aqui No TBT É isso Falar do Tyrrell P34 Foi um prazer Espero que vocês Tenham gostado Esse foi um carro Inovador Na trajetória Da Fórmula 1 Pera que depois As outras iniciativas De carros Com 6 rodas Todas com 4 rodas Motrizes na traseira Ou 4 rodas Montadas Uma ao lado da outra Como foi o caso Da Ferrari 312 T6 Na verdade Essas tentativas Tenham sido Absolutamente frustradas E depois proibidas Pela Federação Internacional De automobilismo A dona Fia Não gosta mais De inovações Como já gostou Um dia Nem o próprio Automobilismo Com a questão Dos motores De pistões Rotativos Que também foram Banidos do esporte Então carro De 6 rodas Não pode mais Fazer o que gente? Um abraço E até a próxima quinta Com mais um TBT Aqui no canal É meu por hora Com o Rodrigo Matar Tchau Tchau